Malu, uma menina de 8 anos, após seguir o som de um pífero, se depara com um portal que a leva para um mundo mágico. Esse é o curta-metragem que deu a oportunidade aos alunos do Instituto de Artes da Unicamp de irem, neste ano, para o Festival de Cannes, um dos mais importantes do meio cinematográfico. No meio desse processo de inscrição em festivais, alguns veteranos nossos já tinham ido para Cannes antes e nos alertaram sobre a possibilidade de a gente fazer a inscrição. A gente resolveu fazer para tentar, mas a gente não esperava que fosse conseguir. E aí, no final das contas, a gente foi aprovado, o que foi uma coisa muito boa para a gente, porque justamente essa aprovação vai abrir outras portas para a gente aqui no Brasil. A ideia do curta-metragem Coisa Malu veio após uma proposta de trabalho do curso. Como conta uma das produtoras, Camila Santana. Tudo começou no nosso segundo ano de graduação, numa das disciplinas da medialogia, que a gente tinha que fazer um curta-metragem. A gente tentou pensar em um roteiro, uma história que pudesse, que possibilitasse que a gente aprendesse muita coisa sobre a linguagem cinematográfica. E aí a gente acabou caindo no gênero de fantasia, mais para frente a gente acabou optando pelo infantil. Como a gente estava iniciando no curso ainda, a gente tentou fazer o processo de forma mais coletiva possível. Quem vê o curta-metragem Coisa Maluino tão longe, não imagina todos os desafios dos alunos durante os dois anos de produção da obra. A gente começou nessa matéria da medialogia, né? E a gente tinha seis meses para fazer o filme, que era, como é um filme de fantasia, demorar, demandar muito da gente. Então não foi possível realizá-lo da maneira que a gente esperava, assim. A gente vendeu brigadeiro para conseguir levantar dinheiro, mas não foi suficiente. Enquanto a gente estava gravando a primeira versão, que a gente chama de piloto ou rascunho, surgiu a oportunidade de editar o aluno artista aqui da Unicamp, que é um edital muito bom, que ajuda nas produções aqui da universidade toda. A gente resolveu se inscrever enquanto gravava o rascunho. E a gente passou um dia antes de entregar para o professor a versão rascunho. Aí a gente decidiu que ia fazer de novo o filme, só que dessa vez com mais verba, com mais recursos e de uma forma um pouco mais profissional. Música, cores vibrantes, movimentos, máscaras e muita fantasia são os elementos do filme. O filme foi possível porque a gente teve na nossa equipe pessoas de todos os cursos do Instituto de Artes. E isso é uma coisa bem importante de se dizer, porque a gente teve na parte da composição da trilha sonora pessoas da música, a gente teve na parte de ilustração pessoas da artes visuais, da dança e da artes cênicas na parte do elenco, e a gente teve o pessoal da medialogia na parte da produção. E isso é muito importante porque o filme tem um pouco da cara do que é o Instituto de Artes. Camila Santana conta a sensação de ser aprovada para participar do festival. Nossa, foi uma sensação realmente incrível, a gente ficou muito feliz, porque é justamente um resultado que traz um pouco assim, uma recompensa por todo o trabalho que foi fazer o filme, por toda a energia positiva que a equipe, que todo mundo colocou em cima para que o filme pudesse acontecer. Então, esse festival em si, ele vem como resultado de todo esse esforço coletivo, e vem também para abrir portas para a gente aqui, né? Acho que essa é a maior alegria, que com isso a gente vai conseguir levar o Coisa Mólo para cada vez mais pessoas aqui no Brasil. Você precisa apenas ouvir mais atentamente. Os náticos são essas criaturinhas muito sábias que vivem em nossas cabeças. Tchau, tchau.